Inconsequentemente que eu bebeia no baile bem louco Tava com amigo a Paula, junto as duas balançando a pouco Poupa e bebê tá solta, se solta na p*** Que se eu te dar o que tu quiser, cê trapa na p*** Poupa e bebê tá solta, se solta na p*** Que se eu te dar o que tu quiser, cê trapa na p*** Poupa e bebê tá solta, se solta na p*** Que se eu te dar o que tu quiser, cê trapa na p*** Poupa e bebê tá solta, se solta na p*** Que se eu te dar o que tu quiser, cê trapa na p*** Poupa e bebê tá solta, se solta na p*** E ae minha vida, como cê tá? Quando que nó? Vai poder se ver, que dia nó? Vai poder se tombar Quero fazer coisas com você, mas não quero que você espanar, porque eu só quero te tacar Vai tomar, tacatatá, no fim da noite cê não se apegar, porque na minha vida cê só vai sentar Porque eu só quero te tacar, vai tomar, tacatatá, no fim da noite cê não se apegar Porque na minha vida cê só vai sentar, porque eu só quero te tacar Vai tomar tacatatá No fim da noite cê não se apega Porque na minha vida só vai sentar Porque eu só quero te tacar Vai tomar tacatatá Porque na minha vida só vai sentar Inconsequentemente Cabebeando o baile bem louco Tava com a amiga Paula Juntas duas balançando a copa Poupa e bebê tá solto Se solta na boca Que se eu te dar o que tu quiser Cê trabalha com o coice Poupa e bebê tá solto Se solta na boca Que se eu te dar o que tu quiser Cê trabalha com o coice Poupa e bebê tá solto Se solta na boca Que se eu te dar o que tu quiser Cê trabalha com o coice Poupa e bebê tá solto Que se eu te dar o que tu quiser Cê trabalha com o coice Poupa e bebê tá solto Se soltar na boca louca, se eu te dar o que tu quiser, cê tá baga E aí minha vida, como cê tá? Quando que nóis vai poder se ver, que de nóis vai poder se trombar Quero fazer coisas com você, mas não quero o papo de você infanar Porque eu só quero te tacar, vai tomar, tacatatar No fim da noite cê não sabe pegar, porque na minha boca cê só vai se dar Porque eu só quero te tacar, vai tomar, tacatatar No fim da noite cê não sabe pegar, porque na minha boca cê só vai se dar Porque eu só quero te tacar, vai tomar, tacatatar No fim da noite cê não sabe pegar, porque na minha boca cê só vai se dar Porque eu só quero te tacar, vai tomar, tacatatar Porque na minha boca cê só vai se dar E se liga aí galerinha do Youtube Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas, entre em dança.com.br. Então é isso aí, galera! Até o próximo vídeo!